Agora é o seguinte, deixa eu falar com você, que assim como eu, é viciada em rede social. Gente, eu tô o tempo todo no Instagram, é verdade. Até peço pra todo mundo me seguir lá, viu? Arroba Rudinei Vieira. Tô o tempo todo postando foto, tirando fotinha. E é o que tudo indica a nova modalidade, a nova onda é tirar foto, selfie, fazer vídeo, ou tomando a vacina ou com o cartão de vacinação, né, dona Tati Simon? Um momento tão aguardado chegou pra estudante Jane. E claro, o registro não podia faltar. Tô muito emocionada, esperei pra esse momento, desde o ano passado, com a vinda da vacina, mas agora tá, espero que fique tudo bem, né? E vai rolar a selfie da vacina? Vai, vai rolar a selfie da vacina. Senão não tem eficácia? Não tem, se não tira foto, não faz o efeito. Tá virando jacaré já? Já, já tá tendo até isso. E não é só ela, postar foto da vacinação contra a Covid já virou tradição. Tem que ter, né? Tem que ter aquela selfie. Senão não tem eficácia, né? É, tem que postar, né? Tem que ter, né? Tem que postar lá no Insta, colocar a hashtag da Pfizer. Você virou jacaré? Não, ainda não, né? Será que vai virar? Ah, espero que não, mas se virar também, pelo menos tá imunizada, né? A minha tá paga, vai ter. Que eu já lancei aqui. Agora a hashtag vem segunda dose? Com certeza, né? Já, já. Se Deus quiser. É, claro, tem que postar mesmo, né? Deixar aí marcado. Porque, exemplo, se eu precisar pra sair e viajar pra fora, já vou ter, então. Tô bem tranquilo. Aí quem precisar me chamar tá aí, ó. Fascinado já, então tá tranquilo. É tanto alívio que cabe dentro de 3ml, que até os pais se emocionam. Ah, sim, né? Muito bom. É saúde, né? É muito bom mesmo. Fala, galera. Bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a febre das selfies da vacina nas redes sociais. Mas, sobretudo, sobre a importância de você utilizar a foto do seu cartão com muito cuidado na hora de aparecer os seus dados pessoais. As informações que aparecem no cartão de vacinação podem abrir portas para golpes. Mas não precisa dispensar a selfie. Alguns ajustes resolvem. Com a edição feita no seu próprio celular, é possível esconder dados que ninguém precisa saber. Você deve editar a foto cobrindo com uma tarja preta ou desfocando informações como o número do lote da sua vacina, a data e o local onde irá tomar a segunda dose e até o nome do fabricante da vacina que recebeu. E depois, faça como o Bruno. Posta nas redes sociais com esses cuidados, mas só não vale fazer os amigos mais jovens ficarem com dor de cotovelo. É verdade. Só que daqui a pouco tá chegando a idade deles, então, menos mal. Já virou jacaré? Ah, tô quase lá. Mais tarde eu viro. Ou como a Vitória, que pra garantir a selfie, chamou até a nossa equipe pra esse evento no Instagram. É, gente, é uma moda legal. Eu mesmo confesso que eu, quando eu fui vacinado, eu postei lá um videozinho da minha vacinação, foto, porque é uma alegria tão grande que não tem como a gente não querer compartilhar, mostrar pro mundo que fomos vacinados, né? Porque é muita alegria, é um sentimento muito bom. Mas tem que tomar alguns cuidados, né? Como você mesmo viu aí, né? Como destacou muito bem a nossa querida Tati Simon. Matéria muito boa, muito gostosa de assistir, né? Tem que tomar alguns cuidados, viu? Vacila não, porque da mesma forma que tem gente aqui torcendo pela sua alegria, feliz com a sua conquista, também tem malandro na internet, louco pra captar os seus dados pra poder fazer maldade, beleza? Não vacila não, tá bom?